E aí, gente, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo especial. Por quê? Porque eu acabei de saber da situação de um guitarrista que toca pra caramba, é apaixonado pela música, ama música, ama a profissão de ser músico, né? Que é o William Lee. Alguns já conhecem, já viram algum vídeo dele na internet, porque ele toca vários covers, né? Sultans of Swing, Sweet Iron Mine, Hotel Califórnia, ele canta pra caramba, enfim. Ele está doente, né? E eu acabei de assistir o vídeo dele e ele está numa situação muito complicada, né? Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, ele precisa de orações, ele precisa que nós, músicos, possamos ajudá-lo, né? É muito difícil ser músico nesse país, a gente não tem nenhum sindicato que funcione, a gente não tem nenhuma ordem dos músicos que funcione, a gente depende da família, a gente depende de amigos, a gente depende dos alunos e de pessoas que nos contratam pra gente tocar. É muito triste ver um músico do gabarito dele, do nível dele, ali na cama, né? Eu vou colocar o link do vídeo onde ele está explicando a situação dele. A gente é muito discriminado, a gente sofre muito preconceito e eu tenho certeza que ele sofreu, porque como ele falou no vídeo, ele sofreu preconceito, sim. Então eu estou pedindo aqui a ajuda de todos vocês, inscritos do canal, que possam ajudar o William Lee. Eu mesmo depositei um dinheiro na conta dele pra poder ajudá-lo, porque eu me solidarizo, eu estou realmente emocionado porque eu não esperava uma notícia como essa. É sempre triste ver um músico de alto nível de excelência na cama. Muitas das vezes eu já pensei, pô, será que um dia vai acontecer isso comigo? Eu não poder tocar? Ele não pode tocar, ele não está sem ganhar dinheiro, porque o ganha-pão dele era tocar nas ruas, em eventos. Então eu peço, por favor, se tu és inscrito no canal, se tu não és inscrito no canal, se esse vídeo foi por algum outro lado, por favor, ajude o William Lee. O Nando Moura, no canal dele, já falou dele. O Gustavo Guerra já falou dele. Outros canais estão falando dele também, pedindo ajuda, porque a gente precisa de ajuda. Nós que levamos a música, levamos a arte, levamos o entretenimento pras pessoas, levamos o ensino, a gente precisa da ajuda de vocês. Então eu estou aqui pra pedir ajuda pro William Lee. Tá legal? Vou colocar na descrição tudo que for necessário pra vocês entrarem em contato com ele, o número de conta, o link do vídeo que ele fala da situação dele. Ajudem, porque ele é um cara honesto, ele é um cara que o Brasil inteiro já conhece, porque ele já apareceu em vários jornais e ele precisa da nossa ajuda. Então vamos ajudar o William Lee. Tá legal? Então esse é o vídeo de hoje.